Essa aldeia, a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar Não quero ver! URAQUE! UOU! 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 Aê, pode pá! Aê, Gag! Sem maldade, cê é um fodido Eu vi que na aldeia você tá meio perdido Nem vou falar igual um moita, seu cabelo é emo Já que cê tá perdido, então eu te chamo de Nemo Meu parça, só que cê não consegue falar Sem maldade, não parça, eu vou representar Agora eu vou explicar o português, cê não entende Pra ganhar de vocês eu rimo até baleiais Truta, só que aê, você é fraco Sem maldade, gaste seu espírito ou capo Agora sem maldade eu causo o seu fim Você rima, não falo, gá, que ruim Truta, por que sua rima é o lixo Cê veio de longe mas cê acha que é o bicho Ô louca, mais cê, come a rit Honestly Mata ele, mata ele, mata ele Seguinte tio, aí, aí, eu sou o Nemo, agora cê corre em perigo, vou acabar com cê, mesmo sendo meu amigo, agora eu te mato, cê não é desconhecido, que da batalha eu não saio procurado, eu saio foragido, vacilão, aqui cê nunca vai somar, aprende como agora cê nunca vai acompanhar, com seu vulgo é que vai brincar, é a jota eu vou inverter, porque eu te ganhei já, e o que é que cê não vai somar, desculpa meu amigo, aqui não é o seu lugar, mano, olha só, cê se fudeu, sabe por que agora você não ganha de eu, nem ganha de mim, se liga só, como você é muito fraco, agora não tem B.O., vijão, cê nunca viu um glitóris, depois que você perder pra mim, cê vai esquecer tudo igual a Dóris. Barulho para as rimas do A.J. Barulho para as rimas do A.J. Barulho para as rimas do G.A.K. sóEM?", não, vou acabar trocando bactilha, vou disser o isso xiu 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 e com getting through a bit of the metal, me dá dá pra mirar, aí galera, vende pra mirar, E aí, tudo bem Vou acabar com você Que não passa de um animal Falou de mara, agora eu vou no instrumental Contra o gac bom Você vai passar mal O meu sentimento pelo rap É um monstro abissão Vacilão, você sabe que você não acompanha Vai vendo como que Aqui você não ganha manha Olha só, que agora vira minha vítima Vou suprir seu cérebro Proversão marítima Sabe que isso é íntima Vai virar minha vítima De mim você não rima uma dízima Você falou E você quer contra-argumentar Você sabe que agora você vai apanhar Você é vacilão se ajoelhe Nem precisava do nego drama O gac já tá com fogo nele Mata ele Mata ele Mata ele Pode ir pra Aí Aí O gac grita pra caralho Mas pra mim é o jumento Aumenta o tom da sua voz Não vai aumentar seu talento Aí Pra mim você é um excremento Por isso você tá apanhando Aqui nesse momento Acabo com sua trajetória Não sou o Dóris Sua mente tá cinza Você deve ser o Dória Meu parça Só que cê é um lixo Já que cê é o Dória O rap é de rua Eu faço um picho Trista Só que aê Cê não entendeu Ô gac Agora você sabe Cê morreu É até triste Eu tenho que matar esse Arrombado Falou demais Eu vi que cê morreu afogado Terceiro 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 Vem pra trás aí Por favor Dá muita pernada É bem difícil Tá difícil Vamos aí Não é difícil Você começa Você começa Pra você Entre a vida e a morte Eu sou o véu Eu tô gritando Agora eu sou tipo Um arranha-céu Você rima igual Um morto Eu vou até o céu Só não vou reclamar Que você exerceu Seu papel Engraçado Cê viu Cê se fudeu Alalalala Gritou Ninguém entendeu Seu trouxa Por isso eu vou mandar Que não vim Sabe cá Que você rimando Tá muito ruim Ninguém entendeu Você também Não percebeu Só entenderam Que caçam Depois que ele morreu Posse não Aqui você não percebeu A culpa não é minha Eu faço o que mereceu Eu rimo até Amsterdão Então você morre hoje Te garanto Eles vão entender amanhã Bruta Só que você parece um mog Cê sai daqui Se a orelha Te chamo É de Van Gogh Van Gogh Então assemelha Você ganha de mim Deixa o Van Gogh Com a pulga Atrás da orelha Só que Você não manda bem Não vou falar de arte Que Ficaço Pra você É Citroën Olha que engraçado Aqui a ideia Eu fico Falaram que cê é bom E desenharam O quadro Grito Puta Fica Aê Cê se fudou Eles olharam Falaram Esse bosta Que perdeu Nossa desenharam O grito Agora o gato Que te mata A sua vitória Contra a minha arte É abstrata Só que É que você Tá zoado Cê sabe como Que dessa batalha Cê sai enquadrado Não é Abstrata Agora tá ligado Meu parça Que é que ensina o mestre Você falou que a sua rima é bom Só que a minha Ela é fraca É que eu fico na história Seu sangue é arte rupestre Nossa Cadê a Mona Lisa Gente Caralho Da hora família Da hora Peguei a visão Vamos lá Vamos lá Paru e para cima Do Gak Paru e para cima Do AJ Gak AJ Tá difícil Mãos para o Gak Mãos para o Gak Vamos lá Mãos para o Gak Deixa eu ver Uma mão só Uma mão só Pera aí Mãos para o AJ Mãos para o AJ É Deu Gak Mesmo Deu Gak Gak 2 a 1 Parabéns AJ Batalha de Nivem Família Palmas para a batalha